As atitudes positivas podem salvar a sua vida. De acordo com a ciência, algumas atitudes positivas, como a prática da meditação, podem evitar doenças e podem ajudar a tratar as doenças que já estão instaladas. A dica de leitura de hoje é o livro Atenção Plena, que traz um panorama a respeito da meditação mindfulness. É uma dica de leitura bem interessante para aquelas pessoas que querem saber um pouco mais sobre meditação, em especial a meditação mindfulness, que é uma das meditações mais conhecidas. As pessoas podem obter, através desse livro, as informações básicas para começar a realizar essa prática. Uma das atitudes saudáveis que já foram investigadas pela ciência é a prática da meditação. Existem várias formas de meditação. Meditação mindfulness, a meditação transcendental, a meditação zen, a meditação da luz e a meditação focada na respiração, entre outras. Se você ainda não começou a praticar meditação, recomendo fortemente que você comece essa prática. Comece por 5 minutos ou 10 minutos, porque a ciência comprova que a prática da meditação evita doenças e ajuda a tratar doenças já instaladas, como por exemplo as doenças cardiovasculares. Se você ainda não praticou meditação, recomendo que você faça cursos ou que você participe de grupos de meditação. É muito bom para o iniciante, para quem ainda não tem experiência no assunto, ou para quem já realizou algumas meditações em casa, é muito bom para essa pessoa que ela participe de meditações em grupo. Ela vai criar mais confiança, que ela consegue fazer a meditação, ela vai criar o desejo e a intenção de continuar com essa prática em casa, uma prática tão saudável que traz tantos benefícios para a saúde. Uma outra atitude positiva que já foi investigada pela ciência é a atitude do pensamento positivo. Existe uma corrente da psicologia que é chamada de psicologia positiva. A psicologia positiva incorpora em seus exercícios a prática do pensamento positivo. Exercícios da psicologia positiva são a prática da gratidão, a carta de gratidão, a identificação de pontos fortes e também a realização de atos de gentileza. Esses são alguns dos exercícios da psicologia positiva que buscam fazer com que o praticante tenha mais pensamentos positivos ao longo do seu dia. Outra atitude positiva que já foi investigada pela ciência é o otimismo. De acordo com estudos científicos, as pessoas otimistas vivem mais. Então vale a pena cultivar o otimismo, tanto em relação ao que já aconteceu conosco, é a interpretação dos eventos no passado, interpretar eles de forma otimista, como também ser otimista em relação ao nosso futuro, é esperar melhor dos acontecimentos que estiverem por vir. Acrescente atitudes positivas em sua vida, comece a praticar meditação, faça mais pensamentos positivos, tenha mais pensamentos positivos e seja otimista em relação à sua vida. Veja o lado bom, o lado positivo das coisas. Isso vai te trazer saúde, vai te trazer qualidade de vida. Gratidão por ter assistido esse vídeo, tudo de bom pra você. Não se esqueça de compartilhar e deixar o seu joinha. Muita saúde, tudo de bom, até o próximo vídeo. Tchau!